Hitman 3 é um jogo que estava meio sumido aqui no canal, mas agora, com o anúncio do segundo ano do game, acho importante a gente falar um pouco mais sobre ele. Beleza? Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Eu já estou aqui para falar com vocês sobre Hitman 3, mais precisamente sobre o segundo ano do jogo e as grandes novidades que vão estar chegando agora nesse ano. Olha, se você ainda não tem esse game, confere esse vídeo aqui, porque com certeza você vai se interessar bastante por ele. E se você já tem, se prepara aí, porque esse ano vai ser incrível, ok? Eu vou trazer todas as informações aqui para vocês, mas antes, como vocês sabem, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, evidentemente. E se você já conhece o meu trabalho por aqui, gostaria de apoiar um pouco mais, então torne-se membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão seja membro, assina aí por um valor bem baixo mesmo, você consegue ajudar bastante o canal e ainda ganha vários benefícios por aqui. Vale muito a pena, dá uma olhada. Pode ser que sim, pode ser que não, depende, talvez. Então, senhores, Hitman 3 foi um jogo que chegou aí cercado de muitas dúvidas e o Interactive tinha terminado a parceria com a Square Enix. Hitman 2 não vendeu exatamente o que os desenvolvedores imaginavam, inclusive chegaram até a cogitar a possibilidade da franquia ficar na geladeira por um tempo. A gente sabe como é que funciona esse negócio de geladeira, né? A Ubisoft entende disso. Mas o fato é que Hitman 3 foi muito bem nas vendas e cá estamos nós para poder falar aí sobre o ano 2, que está muito interessante. No último dia 13 de janeiro foi divulgado no canal do Hitman, o canal oficial, um vídeo com todas as informações sobre esse ano 2. É importante lembrar que esses conteúdos começam a chegar a partir do dia 20 de janeiro e eles continuam chegando ao longo do ano. Ou seja, não vai chegar absolutamente tudo em 20 de janeiro. Começa a chegar a partir de 20 de janeiro, beleza? Os alvos elusivos de Hitman, eles são, acho que um dos pontos mais altos do game, né? Para quem não sabe como é que funciona, os alvos elusivos, eles são missões aleatórias que duram ali um tempo bem curto, né? 48 horas, se eu não me engano. E aí você tem uma única chance para poder fazer a missão. Falhou, já era. A tensão é grande. Mas, como sempre, a gente sabe que muita gente sempre reclama quando tem alguma coisa que tem um nível de dificuldade, um nível de desafio, assim. A gente sabe que a comunidade sempre reclama, porque a maior parte da comunidade é casual, né? A gente sabe. Então, muita gente reclamava aí desse formato por ser muito punitivo. Então, agora a gente vai ter aí um modo arcade que vai funcionar de forma meio diferente. Agora, os alvos, eles vão ficar no game para sempre, beleza? Eles vão colocar e eles vão ficar lá, sempre que forem adicionados. E aí a gente vai poder fazer quando bem entender, já que eles vão ficar lá, né? Porém, esses alvos, eles devem ser eliminados sequencialmente, né? Não vai ser, tipo, um alvo só. Vão ser três ou mais. E aí, caso você falhe durante a missão, o modo vai ficar bloqueado ali por 12 horas. E você vai poder tentar novamente após esse período. Agora, no lançamento, a gente vai ter três contratos. Mas aí, ao longo do ano, vão chegando outros e tal. Como acontece já com os alvos elusivos, né? Enfim. O VR ainda não é uma unanimidade, né? Na comunidade gamer, muita gente gosta, muita gente não dá a mínima. Mas as empresas, elas continuam investindo, como é o caso da IO Interactive. Agora vai ser possível jogar os três Hitman. No caso, o de 2016, o Hitman 2 e o 3 no PC VR, beleza? Particularmente, eu não me adaptei muito a essa tecnologia. Então, pra mim, não faz muita diferença. Mas pra quem gostou, pra quem faz uso dela, tá aí mais uma opção, beleza? Lembrando que é só pro PC VR, né? Ou seja, aquele VR da Sony, que acho que é o PS VR, ele não vai estar disponível. É só pros PCs, beleza? Foi informado aí que algumas melhorias vão estar chegando ao game também. Coisas mais relacionadas ali à parte técnica do jogo, como um desempenho aprimorado, né? Se bem que esse jogo, ele não tinha lá grandes problemas de desempenho, mas aparentemente vai ficar ainda melhor. E tem ali outras coisas do tipo, mas o destaque real mesmo ficou por conta aí do Ray Tracing, que com certeza vai deixar o game bem mais bonito do que ele já é. Ele realmente já é bem bonito, mas agora promete ficar ainda mais bonito, né? Mas, assim como o VR, essa tecnologia deve estar chegando apenas pros PCs, pelo menos por enquanto. Claro que todo mundo sabia que em algum momento seria anunciada uma coletânea aí com os três novos jogos da franquia, e finalmente foi anunciado. Hitman Trilogy chega aí no dia 20, ok? Junto com as principais alterações aí do ano 2, e vai chegar pra todas as plataformas, inclusive chegando também ao Game Pass, pra nossa alegria, aí né? Lógico. Então, se você tem o Game Pass e ainda não jogou os novos Hitman, ou mesmo se já jogou o 1 ou o 2, que sempre entram em promoção aí, né? Então, se você jogou o 1 e o 2 e ainda não teve oportunidade de jogar o terceiro, que ainda tá meio salgado, a hora é essa, beleza? E tem mais novidade, guerreiro. Eu disse, né? Tinha bastante novidade. E a próxima é o modo Freelancer, beleza? Esse modo, ele vai ser mais estratégico, né? Ele vai exigir um planejamento maior, vai ter elementos de roguelike, enfim. Vai estar chegando junto com esse modo aí também um novo mapa. A gente vai ter uma safe house nesse modo, pra poder planejar as missões. A gente vai poder personalizar o esconderijo do jeito que quiser, escolher, escolher trajes, testar armas no campo de tiro. Enfim, tudo é possível ali naquela safe house. Esse modo, ele vai ser bem interessante, porque ele vai dar opção pra gente escolher várias campanhas. A gente vai poder escolher uma campanha diferente de cada empresa ali e tal. E ao final de cada uma, a gente vai ser pago. Volta ao esconderijo, pra poder escolher novas campanhas no quadro de missões. Bem maneiro mesmo. Nesse modo também, a gente vai ter tipos diferenciados de NPCs. Realmente, uma atualização bem maneira essa, né? Eles vão poder ajudar ou atrapalhar a gente nas missões. Além disso, divulgaram que cada campanha vai ter elementos que vai tornar cada uma delas únicas, né? Pra que a gente não fique com aquela sensação de repetição, já que as campanhas vão utilizar basicamente os mapas que já existem no game. Porém, reformulados, né? Uma outra coisa excelente nesse update é que ele vai colocando, assim, outros níveis de dificuldade, né? Ele vai soltando cascas de banana, assim, pelo cenário. Um exemplo aqui é que agora todo o equipamento, ele fica com você. Ou seja, se você deixar a sua arma em algum lugar ou um item em alguma missão específica e você voltar pro abrigo sem esse item, você perdeu, beleza? Esse item, ele vai continuar lá. E aí você vai ter que conseguir ele de uma outra forma. Isso é ótimo, porque a gente vai ter realmente que gerenciar os itens pra que quando a gente precise de determinada coisa, a gente não fique sem. Eu realmente fiquei bem animado com essas novidades. Mas, e vocês, né? O que é que vocês acharam? Digam aí se vocês pretendem voltar a jogar esse jogo ou se ainda não jogaram, enfim, deixem aí nos comentários, beleza? Sigam-me aí nas redes sociais, porque lá a gente tem um contato mais rápido, né? Principalmente no Instagram e no Twitter. Segue lá, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Foco na missão. Foco na missão. Legenda Adriana Zanotto